O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT terá compromissos na Bahia nesta segunda-feira primeiro e na terça-feira dois. Acompanhe a de seu aliado e governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues PT. Lula irá fazer anúncios de investimentos no Estado e também participará da celebração de 2 de julho, segundo a agenda do Palácio do Planalto. O roteiro começa em Feira de Santana, cidade a cerca de 116 quilômetros de Salvador. Lá, ele irá entregar a duplicação de trecho da BR-116, rodovia que corta o Brasil do Ceará ao Rio Grande do Sul. Também está previsto o anúncio de 1.075 unidades para o programa Minha Casa, Minha Vida na Cidade. Depois, o presidente rumo para a capital baiana. Em evento no estacionamento da Arena Fonte Nova, ele irá anunciar investimentos do novo PAC na Bahia e o principal será de R$ 1.00. 5 bilhão no programa Luz para Todos. Em Salvador, Lula também falará sobre o Minha Casa, Minha Vida, com a promessa de 5.700 unidades para 11 municípios do Estado. O anúncio de quatro novas policlínicas. Nas cidades de Salvador, Camassari, Remanso e Tapitinga é outro ponto no roteiro de Lula, assim como a expansão de institutos e universidades federais. No dia seguinte, está prevista a participação na celebração da independência do Brasil na Bahia, com a caminhada do 2 de julho, que também teve a presença de Lula no ano passado. Em todo 2 de julho, a Bahia celebra a expulsão, feita em 1823, das tropas portuguesas que ainda resistiam à independência declarada no ano anterior por Dom Pedro I. Num movimento que contou com a participação popular, qualquer autoridade lusitana remanescente foi extirpada do poder. Na sequência, ele viaja para o Recife, capital de Pernambuco. E aí Obrigado.